Música Gente, eu estou aqui para puxar uma hashtag fora domitila A domitila ontem se omitiu, foi cúmplice na situação de sapato junto com o Guimê E deixou acontecer tudo isso com a Dania Diz a Sônia Abrão no programa dela, gente Olha, vocês acreditaram que era eu, né gente? Não, não sou eu não Assim, eu não sei se eu rio, não sei se eu choro Não sei qual é o sentimento, eu fico indignado Como a pessoa consegue, consegue não Tenta transferir a culpa para uma terceira pessoa Para não culpá-lo o causador da situação É, assim, eu estou muito indignado, gente Assim, vamos contextualizar isso Estava eu aqui, pronto para a gente gravar um vídeo E aí começou a circular vídeos do momento que assim A Sônia Abrão adora comentar reality show Todos, todos ela comenta, né? Algumas vezes ela tem uns posicionamentos certeiros Outras vezes erradíssimo Como esse, né? Muito mais errado do que certeiro E aí começou a circular esse trecho no Twitter Que ela está falando assim que a domitila foi cúmplice Que a domitila se cobriu enquanto estava acontecendo Toda a situação lá do edredom com sapato Que ela disse, ai, estava torcendo que acontecesse coisas Tipo, ai, estou dormindo, coisas do tipo E aí criticou também Marvel e Sarah Por ter visto isso pela frestinha da porta E aí achar tudo isso muito engraçadinho Que foram cúmplices Que no mínimo ela deveria ser expulsa Ou ser advertida Recebido uma atenção Ter dito alguma coisa ali Porque a culpa não é do sapato A culpa não é da Dani A culpa é das pessoas que estavam ao redor E não viu a situação acontecer E ter, tipo, se posicionar Se posicionar, seria a palavra Quando a pessoa, ela, ela está numa Ela está presente numa situação Que ela interfere, né? E aí a Sônia Abrão está tentando culpar lá A domitila Obviamente, gente Eu lá no vídeo No primeiro vídeo No dia que a Dani entrou Logo, a Dani entrou Era 3h05 da tarde na quarta-feira Na quarta-feira a gente fez um vídeo Quase 5h da tarde E aí eu falei sobre os acontecimentos Eu já fiquei muito incomodado Com a situação que a galera estava Shipando o sapato com a Dani Porque assim, gente Eu acho isso muito chato Ruim Sem noção Deixa a pessoa sem graça Eu acho uma situação horrível Em qualquer outro tipo de ocasiões Eu acho isso muito horrível Você ficar shipando Criando uma situação As pessoas ficam totalmente sem graça E isso todo ano acontece E todo ano eu repito a mesma coisa Em diferentes ocasiões Em todos os reality shows Que a gente comentou aqui até hoje É muito chato A pessoa ficar shipando a outra A pessoa nem mal Tinha entrado na casa E eu falei Cara, porra Não deixa o menino conhecer Não sabe se a menina quer E aí se cria Toda uma situação Em volta daquilo E aí a gente se deu Nesse fatídico dia Da festa do Guimbe Essa noite E ocorreu tudo isso aí Eu não culpei a domitila Que eu não tinha que culpar Não sou a Sônia Abrão Mas eu antes do acontecimento Já tinha falado Porra, que situação chata, né gente É chato a galera ficar empurrando E tinha Aonde teve isso, gente Acho que foi no Big Brother Da Juliette Que as pessoas ficavam Forçando um beijo Da galera em festa Eu acho que até no Big Brother Do ano passado também Que falava Ai gente, que chato Se a pessoa quer beijar Ela beija Se a pessoa quiser ficar Que a pessoa fica Não tem que ficar Criando essa situação em volta É chato pra caralho E aí A situação aí Que aconteceu Na quarta-feira Ocasionou tudo isso aí Obviamente Que nem eu tinha dito Fica muito chato Mas não tem que culpar ninguém Pelas atitudes do outro Igual a Sônia Abrão Tá fazendo Mas como eu disse pra vocês No vídeo de ontem Que eu falei Porra, engraçado Como a gente só tinha Pedaços de vídeo Eu falei assim Gente, impossível Alguém não ter visto Que aquela situação Que estava ocorrendo Entre Guimbe e Dânia Sapato e Dânia Não estava confortável Nem pra ela E não estava Uma situação legal Eu falei Impossível ninguém ter visto isso Aí a gente já assistiu O programa ontem Viu aí as cenas Tecnicamente descompletas Obviamente Nunca nada é completo Porque é uma edição É cortada Mas eles passaram Todas as partes Que eles deveriam Que eles tinham que mostrar Para ir, né Para com o público Esclarecer as situações Envolvendo as partes, né E aí eu disse o seguinte É... Que eu estava indignado Que tipo assim Porra, a Domitila Do lado dela E a menina Estava extremamente desconfortável A menina estava falando Na língua dela Obviamente E eu falei Porra, impossível A Domitila não entender Que diversas vezes A menina falou Pare Não, não quero E aí eu falei assim Porra, a Domitila No mínimo Deveria ter perguntado Inclusive A própria Marvel Tinha perguntado Como a gente assistiu Na edição Mas fazer isso Que a dona Sônia Abrão Tá fazendo Aí já acho demais, gente Acho demais Mesmo Uma coisa não tem nada A ver com a outra Meu amor O cara passou do ponto Passou dos limites Ele ultrapassou a barreira Do não Quando não é não E aí você queria culpar Outras pessoas Pelo fato de Ah, eles estavam ali Mas não Se opuseram a situação Não, gente Obviamente Que quando a gente Se liga na situação É No mínimo A gente se opor Mas A princípio As meninas não viram nada Somente a Sarah Comentou ontem Dizendo assim Que no começo Quando rolou Que o sapato Cobriu a cabeça Ela comentou ontem Depois da saída deles Que ela sentiu sim Alguma coisa Porém Como a Marvel Ela riu da situação Pareceu tudo muito Engraçadinho Ela acabou Perdendo esse sentimento Tipo Ah não Tô vendo alguma coisa Aqui Mas acho que Não é nada demais E aí ela Se sentiu Culpada Tipo assim Que ela foi Omissa A situação Que ela poderia Ela falou assim Ainda pras meninas Pô Eu deveria ter ficado Com essa intuição A primeira intuição Que eu tive Que alguma coisa Estava errada Que se não Nada disso Teve Tinha acontecido Né Da mesma forma Que a gente Pode citar a Bruna Né A Bruna Ela disse Que lá no início Da festa Ela já tinha visto A situação envolvendo O Guimê E a Dânia A Marvel Também ontem Depois de toda a situação Conversando no gramado Disse a mesma coisa Que viu que tava um pouco Meio estranho No início do programa Né E aí se deu-se Toda a situação Que a gente já sabe Pra gente não ficar Redundante aí E aí ocasionou A expulsão dele Mas fazer isso Que a Sônia Abrão Tá fazendo Desculpa Sônia Mais uma vez Tá errada Agora dizer que a pessoa É cúmplice Pela uma atitude De um homem Ai Deus do céu Mas é isso gente Comenta aí O que vocês acharam Do posicionamento Do Tadeu Porque do Tadeu Né Da forma que ele levou Essa expulsão Né Muitas das pessoas Falaram assim Que porra É As pessoas começaram A se perguntar Tinha uma maneira De você dar O posicionamento De você dar Uma lição Não para eles Mas para Com o público Que isso né A gente sempre fala isso Nossa gente Todo mundo fala E eu sempre falei Desde quando a gente Começou a comentar Que a gente é reflexo A galera lá dentro É reflexo Do que a gente Aqui fora E a gente falou Muito disso Na fazenda do ano passado Cadê o Lani Né E aí A galera que começou A se perguntar Assim Tinha uma outra forma De o Tadeu Ser menos Não sei a palavra Exatamente Mas assim De uma maneira Que a Dânia Não se sentisse Como ela se sentiu Como culpada Como ela Que ela foi A pessoa que fez A expulsão deles Alguma coisa do tipo Porque assim Os caras saíram Se despediram De todo mundo Não sabiam O que fez O sapato ainda Ficou ali Né E tal O Guimê realmente Não sabia o que fez Porque diz a Bruna Ontra Falando assim Que o Guimê nem lembrava De como ele caiu Se ele tinha caído ou não E aí Né Mas se despediram ali E aí A Dânia Por ficar no programa Né Ela foi acolhida Por todo mundo ali Ela Tipo assim Ela sentiu esse peso Carregou esse peso Né Até o Sei lá Até o horário de dormir Que depois que a gente dorme A gente descarrega a energia A gente já acorda Com outro humor A gente começa a pensar melhor Nas situações e tal E A galera se perguntou isso Será que tinha uma outra forma A gente comenta aqui embaixo Se vocês acham Que tinha uma maneira Assim Que poderia ter levado Essa informação Essa advertência E também Dar aí um posicionamento Para com o público Sobre essa situação aí Que ficasse menos pior Para A Dânia Que é a vítima da situação Né gente Comenta aí embaixo O que vocês acham Né Bom Aí obviamente Que a gente assistiu aí No ao vivo A Tadeu viu Que a menina ficou Totalmente culpada Foi acolhida E aí entrou Obviamente que Entra várias vezes Porque era a prova do líder E aí falou pra Dânia Não se sentir culpada Que é Que independente Do que ela dissesse Já era um posicionamento Da Globo Da produção do programa E isso aí Não interferiu em nada Assim gente Eu não sei nem o que opinar Pra quem assistiu o vídeo ontem Vocês viram Eu fico muito mal com isso Eu comentei com vocês A respeito de A gente passa muito tempo Na internet A gente vê muito desses casos Nunca presenciei nada Do tipo Mas a gente sempre está aí Atento Na rede social Em jornais A gente sabe Como é muito comum Isso Infelizmente E o que a Globo fez Tinha que ser feito Para que O público Entendesse Né Que todo ano tem Né gente A gente É uma lição É igual a galera Falar assim Nossa porra Ruim é influenciador Com mais de um milhão de seguidores E tem esse tipo de posicionamento Nas redes sociais Fazendo um desserviço E não sei o que Pra gente mostrar O que é desserviço A gente precisa mostrar O que é o serviço Para a sociedade Né Então assim É A gente precisa se posicionar E quando é um influenciador grande Nesse sentido Que Fora da TV É Quando ocorre situações No quais Parecidas Semelhantes Precisa ser feito O posicionamento correto Para a sociedade Entendente É A gente vive ainda Numa sociedade Muito machista Patriarcal Tem muita coisa Para ser desconstruída Ensinadas Racismo Homofobia Transfobia Gordofobia E São assuntos Que estão aí Na mídia Falando o tempo todo Só precisa ser pesquisado Precisa ser falado A partir do momento Que a gente leva Para dentro De uma casa Com várias câmeras Mais de 20 pessoas De vários cantos Do Brasil Dessa vez Trouxeram alguém De fora do mundo É Com várias É Educação Diferente Como é que fala Quando você Enfim Esqueci a palavra Agora Que se junta Todo mundo Dentro de uma casa Com costumes Diferentes É A gente Começa a observar E ver O quanto Que a gente Reproduz Isso na nossa Vida No dia a dia No cotidiano Que é comum Que não deveria Ser comum E que precisa Ser Ressignificado Reestruturado Precisamos mudar A mentalidade Reconstruir Reorganizar E Para que Com as Nossas pessoas A nossa idade Mais ou menos Porque eu tenho 25 anos A gente precisa É Pensar Pensar mesmo assim Numa sociedade em geral O que a gente quer Para a nossa vida O que a gente quer Não eu que não tenho filhos Mas para quem tem filhos O que quer para um parente Um amigo e tal Porque esse tipo de coisa Gente É Graças a Deus Nos dias de hoje Pelo alcance da internet A gente Tá conseguindo transformar Em parações de formiguinha Mas a gente Tá conseguindo aí Transformar aí É Nenhuma convivência Melhor Digamos assim A gente tá conseguindo Muito devagar Muito difícil E vocês veem Que é muito difícil Quando a gente tem situações Dentro do Big Brother Nos dias de hoje Mas aí a gente Tá conseguindo alcançar Pessoas E pessoas Para tentar Melhorar A sociedade Eu acho que eu consegui Se expressar É que assim gente A gente A gente Organizar um pensamento É muito complicado Quando a gente tem O script na cabeça Mas vocês entenderam o recado Né gente Então assim Que nem diz a Bruna Posicionamento Foi necessário É É para o mundo isso Sabe gente É E é isso Eu acho que é responsabilidade Social E ainda mais De uma emissora De grande A maior Né do Brasil Né gente Tanto aqui Quanto lá fora Também A Rede Globo É conhecidíssima E dá umas grandes Emissoras Né Enfim gente Resumindo Resumindo toda Essa história O que vocês acharam Né E hoje Por causa de tudo Toda essa situação Né Essa Não sei nem como se Não sei nem como chamar Essa situação De que situação Que é É Mas tudo isso aí Que se aconteceu O Boninho Resolveu tirar A Dânia Hoje Do programa Ah Renan Mas ele tinha dito Que dia que Que dia que ela ia sair do programa Não Ele nunca tinha dito Que dia que saia do programa Mas a partir do momento No qual ele diz Que a Dânia É Ela tem É Uma Uma É Um poder secreto Envolvendo o poder coringa Acreditamos Que ela participaria Justamente Até domingo No dia da votação E aí no caso Como a votação É muito tarde na noite A gente Eu acreditaria Acho que a maioria É parte do público Acreditava sim Que ela sairia Sei lá Na segunda-feira Por exemplo Né E aí porque Todos esses ocorridos Acontecimentos Provavelmente muitas reuniões A produtora lá Da Telemundo Que vem aqui com ela E tal Decidiram aí Melhor pra ela Sair hoje Obviamente Aparentemente Ela queria sair Até porque De todo esse ocorrido As pessoas que ficaram ali Acolheram ela Ela queria aproveitar a festa Não queria ir embora Recebeu aí Um roupão do líder O Boninho mandou Em uma caixa Mandou ela se arrumar E tal E aí ela se despediu Ontem de madrugada Ela deu um brinco Um par de brinco Pra domití-la Dizendo que a domití-la É a melhor amiga dela A domití-la chorou Né Assim gente A domití-la É diferente Do posicionamento Aí da Sônia A domití-la Foi assim Um acerto Para ela Porque a domití-la É que falava Tipo assim A domití-la falou Que não fala 100% em espanhol Obviamente Deu pra ver Então assim 90% Ela falava espanhol Então assim Foi muito bom Caminhão Filha da mãe passando Foi muito bom Pra Foi muito bom Pra Pra Dani A domití-la estar ali Porque assim Ela conseguiu se comunicar Né O Fredinho também Né Mas demorou Ali Rolou aquelas situações Desenvolvendo a bolsa Né gente E aí a gente tem A saída de Dani Gente Não sabemos o porquê Não vai ter pronunciamento Tadam vai falar nada Até porque ele não tinha Dado data pra nós E o que vai envolver O Poder Coringa Provavelmente Vai ser igual Um recado do eliminado Né A Dani vai deixar aí Um recado Dizendo assim Qual foi a decisão dela A respeito do Poder Coringa Né E obviamente Como ela gosta de todo mundo Ela não ia anular o poder Alguma coisa do tipo Né gente Mas assim Infelizmente É uma pena Que a Dani Ó minha mergata Tá a Dani Saiu né gente Eu queria muito Que a Dani A Dani Tivesse ficado mais tempo De fato assim Ela foi uma surpresa Boa para casa Ela trouxe sim Uma energia diferente E era notável Dá pra ver Ela era uma Ela foi uma pessoa Queridíssima Queridíssima Eu disse no vídeo De ontem gente Meu Ela poderia ter reagido De várias maneiras E ela simplesmente E ela A gente viu Ela falou assim Que tava Borracha Não lembrava de nada De nada Como a gente viu Na edição ontem E cara Tipo assim Ela foi um acerto Muito grande Pro Boninho De verdade E eu queria muito Que ela tivesse ficado Inclusive Ela bateu A 3 milhões e meio Acho que ela chegou aqui Próximo dos 3 milhões De seguidores no Instagram Agora ela já tá batendo 3 milhões e meio Eu acho que ela ganhou Mais ou menos Entre 400 mil A 500 mil Seguidores Até agora Início da tarde E É uma pena Ontem eu até disse Assim que Porra Eu acho que Que ela poderia ter Tido uma opção De querer Prosseguir com o programa Aqui Sei lá Que assim gente Essas partes Burocráticas aí O Boninho Que se resolve com eles Mas eu acharia legal Se ela continuasse No programa Assim Eu ia gostar Dela no programa Tipo Já tinham gostado Mas tipo Da permanência dela Sabe gente E aí a galera Se despediu dela Sentiram falta Choraram muito Tipo assim Perda dos meninos Que para eles É uma perda Saída de Larissa Aí já teve o Gaga Que desistiu do programa E aí Mas ela que saiu Assim muito precoce Na minha opinião A gente acredita Que ela saiu muito precoce Hoje né gente E ela queria muito Curtir a festa E hoje ia ter NX0 Né gente Mas comenta aí O que vocês acharam De toda essa repercussão Toda da saída dela Se vocês queriam Que ela ficasse mais tempo Se vocês gostaram Né A gente tem Uns posicionamentos Na internet A respeito de alguns Influenciadores Pessoas da mídia Né gente A gente viu aí Que a mãe do sapato Se pronunciou E eu vou pegar aqui O Twitter gente Porque assim É É a mesma coisa Da Sônia Abrão gente De verdade Eu não sei nem Por que que eu comento Essas coisas Mas assim A gente precisa falar Pra gente ver Aonde Que Eu falei agora A respeito de Como a nossa sociedade é O porquê foi necessário O pronunciamento do Tadeu O que isso reflete Na nossa sociedade E como a gente Tá dando Passos de formiguinha Mas graças a Deus A gente tá conseguindo aí Mudar muita coisa A gente mudou muita coisa Dos anos 2000 Pro ano atual 2023 A gente conseguiu mudar Muito Mas como eu disse Passos de formiguinha E aí quando eu digo Passos de formiguinha É comentário Como esses Da mãe do sapato Que vocês entendem O que eu quero dizer Pra vocês A respeito aí De toda essa situação Não só dela Como as outras situações aí De preconceito Que a gente tem E aí só pra vocês Terem uma ideia Eu sempre dou like No Twitter Porque pra eu não perder O que foi dito Temos Um parente Aqui ó Calma aí Guimê saiu Tio do MC Guimê Eu não sabia qual parente era O tio do MC Guimê Comentou alguma coisa E aí a gente também tem A mãe do sapato Que disse o seguinte Só vou pegar aqui Pra gente não falar besteira Só deixa eu achar Porque talvez eu acho Que eu curti aqui Eu acabei perdendo Eu não curti Não curti Tá, mas deve estar Com uma página de fofoca Mas então vamos falar Do tio do sapato Do sapato não Do Guimê O tio do Guimê Passou o seguinte Trutão Deve ser uma foto do Guimê Tomara que o drama Da sua senhorita Não lhe traga Muitos prejuízos Ele estava se referindo A Léxa Ou seja Tudo que ela estava fazendo Desde o acontecimento da festa Pra ele é um drama Ok E você consiga permanecer Na sua caminhada Então eu acho Que ainda Ele não tinha saído Do programa Mas esse gente Foi a 6 horas No choquei Que eu estou vendo Mas foram postados Em vários outros perfis Ou seja Se foi a 6 horas Não dá pra saber Exatamente Que horário Que ele postou isso Mas a 13 horas Ele tinha comentado Ah, exatamente isso Foi então a ver a festa Ele não tinha sido exposto É, tá meio estranho Tanto drama E depois viaja Com a rainha da putaria Ah, tá Ih Lembra, gente Que no vídeo de ontem A gente comentou Que a Anitta postou Sobre viagem de aniversário Pagou tudo pra Léxa E, enfim Deu um acalento pra ela Por toda a situação Que a Léxa Estava passando Aqui pro lado de fora Que o Guimê Seguisse na caminhada Big Brother Que a senhorita Léxa Tava fazendo drama Que ele não sai No prejuízo E ainda chamou A Anitta De rainha da putaria Beleza Só quem bebe Sabe As mancadas Que damos Embriagadas Culpa da bebida Ai, gente Caraca, gente É Não querendo julgar O Guimê Pela família dele Mas aí vem o tio dele Comenta isso Deus Ai Bom, mas o que eu vou falar Também, né, gente A Sônia Abrão Falando da menina Ai, tá Gente Tem aqui do sapato Que eu quero muito Pegar pra vocês Ah, tá Tem um jornalista Que repostaram hoje O jornalista Bruno Pinto Falou assim o seguinte Que o Guimê Não aceitou sua expulsão Do Big Brother Que o cantor xingou Até a direção do Hedge Show Da Globo E em certo momento Ele disse o seguinte É por isso que nenhum famoso Quer participar dessa porcaria Vocês me iludiram E aí, gente O Guimê se pronunciou Postou Stories No Instagram Vou deixar aqui pra vocês Eu postei já os shorts Pra vocês Se quiserem assistir Tá nos shorts Mas eu posso fazer um corte Aqui nesse vídeo E aí vocês vão entender O que eu tô falando Boa tarde Brasil Boa tarde Instagram Tô aqui pra dizer Que sim Vou me pronunciar oficialmente Até hoje O fim do dia Estou muito triste Com tudo que rolou Desde quarta-feira Na festa do BBB23 A minha eliminação Ontem também Tô de coração partido Mesmo Ainda tô processando Tudo que rolou São muitas informações Tô muito chateado Pelo momento E vou me pronunciar Oficialmente Vocês poderão Ver mais minhas palavras E eu contar sobre isso E reconhecerem minhas falhas Tenho um coração Humilde e aberto Pra reconhecer meus erros Quando preciso E sei que errei E tô aqui também Só pra deixar claro Que essas notas Que estão saindo sobre Eu ter esbravejado Com a produção Eu ter xingado O elenco É uma mentira Das piores A direção sabe O carinho e o respeito Que tem por todos eles A produção Vocês puderam me acompanhar Dois meses Na casa mais vigiada do Brasil E conhecer E conhecer um pouco mais Sobre o Guilherme Dantas O coração do MC Guimê O jeito que Eu sou De verdade Porque ali É Não tem Como você criar um personagem É um jogo Da vida real Então eu quero deixar Isso claro aqui Pra vocês Que viram essas notas Que eu não esbravejei Não xinguei Em nenhum momento Ninguém da direção Ninguém do elenco Ninguém da produção Sou grato por tudo Que vivi lá dentro Até os momentos ruins Toda a experiência Que tive Sei da caminhada Da trajetória Que eu construí lá dentro E também Tenho noção Do erro Das falhas que cometi Na quarta-feira No dia da festa Volto em breve aqui Beijo no coração Forte abraço Fé em marcha E é nóis E aí o Guime se pronunciou E falou assim Que é tudo mentira Sobre esse jornalista Que ele jamais faria isso Que ele tem o maior respeito Pela casa E que Que ele vai ver O que aconteceu Realmente ele errou Enfim Várias desculpas E que De fato O pronunciamento A respeito Do que aconteceu No Big Brother Ele vai fazer mais tarde Agora são 5 horas da tarde Não vi nada ainda Repercutindo Mas isso mesmo Era só mesmo Pra desmentir o jornalista Tá gente E aí Deixa eu ver Se eu consigo pegar Aqui pra vocês Um minuto Galerinha Seguinte Voltamos Que eu dei essa pausinha Pra poder achar O que eu queria pra vocês Que eu tinha perdido aqui Eu achei que eu tinha curtido Não curtiu Acho que eu não queria curtir Pra dar engajamento Pra esse tipo de mensagem Mas no fim me arrependi Porque daí eu perco Vamos falar da mãe Do sapato Já temos atualizações Do Bonin Falando a respeito do Guime E aí também temos Da Central Real Show Falando sobre Os meninos Que foram esposos A mãe do sapato Disse o seguinte Isso aí Triste Por tudo que aconteceu Por eles dois Por ele Por os dois terem sido expulsos E pelo sapato Que é o filho dela Infelizmente Ele caiu na armadilha Poxa Que armadilha Ver uma mulher bonita Ali Empoderadíssima Curtindo a festa Dentro de um reality show Pra um cara beber E Passar do ponto Como é Como é que o Boninho falou Ou o Tadeu falou Passar do ponto Porra Armadilha É uma armadilha Por mulheres bonitas Dentro da casa Perto de homens Que não conseguem Se segurar Nossa Armadilíssima Gente Meu Deus Coitado desse homem Que fez 33 anos Ontem E que no dia Do aniversário dele Vai marcar pro resto Da vida dele Que no dia Do aniversário dele Ele foi expulso Do reality show Porque ele passou do ponto É gente Uma armadilha assim Assim gente Se vocês verem Mulher bonita Cuidado É armadilha Tá É armadilíssima Igual disse Olha gente Eu não vou julgar Já julgando Ai enfim Vamos continuar aqui Tá É Tá Conseguir o que tanto queria O que tanto causava Uma inveja mortal Naquela casa E para alguns Aqui fora também Aquela mulher Entrou com script Scriptidíssimo 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 Enfim Inferno Isso Nossa Parece a Deolane A Deolane não falou isso Que a pessoa Estava com script Pronto Tá Para se jogar Pra cima dele Ó Claro Nossa Sapato único Solteiríssimo Da casa O único Cara que Prestava Que valia a pena Se jogar Porque é Lutador do UFC Talvez a intenção Do diretor Tenha sido Só para provocar Ciúme Amanda Claro Boninho Tá super preocupado Com a relação De Amanda E sapato Uma relação De amizade Que a galera Que fora Shipava Os dois Que era amor Sim gente Era amor Amizade Amor de amigos Não amor De uma forma Que a galera Alimentava Aqui do lado de fora E até Ai Ô filha Você jurou mesmo Tudo bem Aqui fora Um dia Poderia acontecer Poderia gente Mas a gente Ai Tá Mas pelo que vi A mulher foi além A mulher foi além Gente A mulher foi além Gente Eu juro pra vocês Eu não tinha lido Isso completo Eu li só o começo Aí eu vi a galera comentando É tão bom a gente Ler assim de primeiro Pra você ver A reação De indigna Essa reação De indignação Que eu fico Quando vejo Esse tipo de coisa Na internet A culpa da mulher A mulher foi além Não foi culpa não Do 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 Menino Lá Segurar Ela Roubar Um beijo Dela Ficar Insistindo Não foi Nada Culpa dela Gente Foi o Culpa Quisede Culpa Dele Foi Culpa Dela Que foi Pra seduzir Que ela Foi além Que ela Usou O poder Deo De sedução Para que O cara Roubasse Um beijo Dela Ela Foi Muito Além Gente É Tá Mas pelo que vi, a mulher foi além Sem contar a casa toda Ignorando a história dos dois Claro, gente, claro, claro A galera ali tava Shippando A Amanda, igual tava shippando Igual a galera lá fora, né? Entendi Tá Invalidando a Amanda como mulher Qual o momento? Qual o momento invalidar a Amanda como mulher? Tá Jogaram a Arapu Desculpa, gente Eu tô rindo Porque, cara, não sei que reação eu ter Quando eu leio esse tipo de coisa Por sinal, ficaram muito felizes Quando viram que o plano tinha dado certo Ai, meu Deus Aí uma pessoa comentou Não pude publicar isso, mas você acertou Caiu no Marapuca Parece até Quando Falando de política Quando disseram que o Bolsonaro caiu no Marapuca Em umas diversas situações que ocorreram antes das eleições Eu não vou lembrar quais situações Mas a galera, gente Elas sempre estão com o pano pronto pra passar, né? Não importa o que aconteça Não importa Esfregando a cara da galera Na verdade No acontecimento Em tudo no que rolou Mas no final Eles sempre vão levar como Marapuca, gente Olha Vou te falar, gente É cada coisa que a gente precisa ler Diz que é mãe do menino, né? Passaram até a foto aqui, gente Bom, enfim, gente Aí temos o Boninho Que acabou de se pronunciar Dizendo Desmentiu o jornalista Ou seja, o Guime Tava certo quando fez os stories, né? O print do comentário do Boninho É o seguinte Que ele postou Deixa eu pegá-lo aqui Deixa eu pegá-lo aí Ai, enfim, gente Eu não sei onde que tava o print Acabei de ler Aqui, ó Com o nosso time Você foi um respeito Provavelmente ele Deve ter comentado Uma página Ou os stories do Guime Acho que uma página Que o Guime postou stories Não foi coisa Com o nosso time Você foi De um respeito incrível Mesmo nesse momento De crise E o cara de sapato Também Ou seja, desmentiu aí O jornalista Ou O Boninho tá tentando ajudar E limpar A imagem do Guime, né? Que dizem que o Boninho Tenta limpar A imagem dos camaroneses Né, gente? Não sei Não vou saber dizer Mas diz ele, né, gente? Bom É isso, gente Não tem muito o que comentar, né? Nós temos aí o Ricardo Que comprou o poder coringa A Amanda A Bruna Acolheu Depois de toda Essa repercussão A Dani Como eu disse pra vocês Falou a respeito Do alcance do Big Brother Que a única pessoa Que não deveria se sentir culpada Era a Dani A Dani se sentiu culpada muito, né? Que ela era a vítima da situação E que não era, não Eles explicaram um pouquinho De como Não sei como funciona lá no país dela Mas explicaram como funcionam as leis do Brasil E como a gente tá tentando encaminhar Para que isso aconteça, né? Mas ainda é uma luta aí Que, né? Que a gente tá tentando O tempo todo aí E aí a Bruna explicando O porquê do posicionamento Da Globo A respeito disso E que se passasse pano para isso Ou de falar Ai, tudo bem Isso aí dava margem Para coisas maiores Aqui do lado de fora Acontecer E como eu disse pra vocês É tudo reflexo Da sociedade O que acontece lá dentro E aí, enfim Aconselharam A própria Amanda Disse também Falou a mesma coisa Falou assim Que se aconteceu isso Para que o Tadeu Boninho E a produção tomasse Esse tipo de atitude É que de fato Uma coisa muito grave Aconteceu A Amanda falou assim Estava se questionando Se perguntando Se ela em algum momento Deixou passar Alguma situação Que ela poderia ter percebido Nessas horas As pessoas se culpam mesmo, né gente? É sempre assim, né? Porra Será que eu Eu deveria estar ali vendo? Eu poderia ter sido melhor? Ou poderia ter feito isso e aquilo? Né, gente? Assim Acho que a Amanda falou Sobre a respeito, né? Da bitoquinha dos dois Lá no banheiro A gente já tinha comentado Sobre isso, né? A própria Sarah Falou que viu a situação Depois a Marvel Ela riu E ela acabou falando Porra Deveria ter ficado Com a primeira intuição Então assim Todo mundo começa agora Se colocar nesse lugar Poderia ter feito isso E aquilo, né gente? A Bruna Durante a prova ontem Falou que ela viu Já no início da festa Assim como a Marvel Ela também falou Que viu Mas Presenciou Uma situação Meio pegajosa Do Guimê Já no início da festa Assim como a Bruna Falou que viu E que ela tirou sim O Guimê De perto dele Diversas vezes E por isso Que ela não bebeu Porque ela viu sim coisas Porém Ela não queria Verbalizar isso Pra não criar Alguma coisa aqui fora Porque assim Ela tava na dúvida Será que é coisa Da minha cabeça? Será que não é coisa Da minha cabeça? Se eu acabar falando isso aí Eu vou criar uma situação Que às vezes Nem é que tá acontecendo Então Tipo assim Porra Tem várias câmeras aqui Então vamos deixar aqui Para que o público analise E também a produção do programa E foi isso que ela fez Né gente? Assim Realmente eu entendo Porque às vezes Que a galera vê coisas que não tem Igual até Vamos assim Até uma prova A galera querendo colocar Tipo Ai aconteceu isso Aí a produção Tem que passar Um VAR Pra ir Pra mostrar Pra as pessoas Que às vezes Não era aquilo Então até entendo A própria Aline falou Ela falou Porra Eu também vi Só que eu não queria Porque Não queria que tomasse Uma proporção muito grande Porque eu não tinha certeza Se era isso mesmo Depois com o passar Elas viram Aí aonde Entra o argumento Da Aline Para com o Guimê Que a gente viu na festa Que ela falou Por Guimê Para de chutar as coisas A Bruna que falou Para de chutar as coisas Ela só falou Para de beber Você precisa se cuidar Eu não consigo passar Desse ponto Para adiante com você Só você pode se cuidar Então assim Cara Eu não posso te falar Mais nada Você simplesmente se cuida Porque foi o que a Aline falou Ela não queria Ela não queria verbalizar isso Pra não criar Eu esqueci a palavra Que ela falou Mas enfim Vocês entenderam E aí a Bruna Repercutiu isso Além da prova Ela repercutiu Após a prova também Falou sobre O Fred disse Que também viu isso Que ele e a Bruna Estávamos conversando Por olhares Tipo assim Porra Está uma situação confusa Inclusive a gente viu A Bruna fazendo sinal Para o Ricardo Tipo Fica de olho Alguma coisa do tipo E aí eles ficaram Sempre atentos Né gente Mas infelizmente Não sei se viram Ou não A situação com o Guimê Mas sim Elas sentiram Que estava uma situação Muito estranha Para com o sapato Eles viram Que foi muita Foi insistência Do sapato E aí Quando a Dani Atrás hoje Que o sapato Roubou um beijo dele Aí ficou mais evidente Que sim Aconteceu coisas E que não era não Mas também foi muito Da insistência Fora sem contar Que eles nem viram A luta corporal No quarto E tal Mas aí eles concluíram Essa noite aí A respeito de que Porra Pela produtor Que está acompanhando Ela aqui no Brasil Conversou com ela Ela falou e tal Conversaram horrores Inclusive vai passar Na edição hoje Lá no confessionário E aí a gente finaliza Com o hoje A Dani Se despedindo Né gente É isso Bom Aí como eu disse O Ricardo pegou O poder coringa Falaram um pouquinho Sobre votos A Bruna não sabe Quem indicá-la Não quer indicar A Marvel Falou assim Que a única pessoa Que sobraria Era a Marvel Não quer indicar Domitila O próprio Fred Falou Porra Pior que ficar Batendo as mesmas As pessoas no paredões É complicado Eu de fato Daria uma falguinha E aí a Bruna Não sabe em quem Indicá-lo Aí o dono Fred Fala pra ela assim Tem o Ricardo Não é querendo te induzir Não Mas tem o Ricardo Que você pode indicá-lo Mal sabe ele Que na festa Do MC Guimê A menina pediu desculpa Falou que ia amar ele Isso e aquilo E blá 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 A líder Que a Bruna Ganhou Pela ajudinha Da dona Amanda Que inclusive Conseguiu sair Da xepa Né gente E aí a gente Tem todo esse Rolezão Aí né gente E não tem mais nada A gente A galera acabou De terminar De assistir aí O primeiro capítulo Da novela das seis Com a Camila Queiroz Se despediram Chegou o mercado deles Hoje tem fechinha Do NX Zero E aí a gente Vai ficar aí Vendo a repercussão Na MC Guimê Até agora Não postou mais nada Desde os stories Mas tem aqui Na central reality Na central reality No perfil Aqui no Instagram Que o Guimê Junto com o sapato Vão ser Como só deixa eu pegar Aqui É Que eles são intimados A depor Em questões Da Dania Gente Bom Tem mais essa notícia Ainda né Bom Estão aqui agora Também no Twitter Fora Amanda Pelo que eles levantaram Um videozinho De 17 segundos Falando que a Dania Falou pro Black Ele tá tentando Enfiar o garfo Na sua marmita Se referindo a Dania Como marmita E aí tão falando De falar polêmica E falando marmita É complicado Uma fala bem complicada Né gente Que provavelmente Se refere a isso mesmo Porque assim Vamos lembrar Que a galera Esses dias no Twitter Tava repercutindo muito disso Ai eu adoro ser marmita De casal Ai Tipo assim Tinha uma foto De um casal famoso Sei lá Tipo Bruno Galhaço Giovanna Bank E a galera comentava Ai queria ser marmita Desse casal Se referindo né E tal É E aí A dona Amanda Se referiu Proamente a Dania Lembrando que esse vídeo Tem apenas 17 segundos Vamos ver na edição Proamente vão resgatar Que quando gera Uma polêmica Em cima de alguma coisa Eles resgatam Faz um flashback E a galera Tá criticando aí Por Amanda Colocar A Dania Como marmita Né gente Bom gente É isso Se inscreva no canal Deixa o like Vamos ver a festinha Top 10 Ai vamos ver O que o Boninho Vai fazer Pra salvar o Big Brother Pra que rumo Vai o Big Brother Depois de toda essa Situação aí Né De duas expulsões Barra Desistência do Bruno Gaga Perdemos 3 participantes E aí Isso aí Na grade do Big Brother Faz isso aqui Assim Eu já falei várias vezes Boninho Faz uma casa de vidro Boninho Pra tentar dar um upzinho Aí Né Só pra mexer no jogo Boninho Você não tem mais nada Pra perder também Né Já perdeu tudo que tinha Manda uma casa de vidro Logo aí Joga mais 6 pessoas Na casa de vidro Manda o público voltar Recupera essas 3 pessoas Depois faz uma semana turbo Só pra aumentar a audiência Tá Boninho Bom Eu vou ficando por aqui Amanhã A festa nunca rola nada Ainda mais Depois aí De todos os acontecimentos Já não tinha Só sobrou planta Não sei se vai ter vídeo Amanhã Mas dependendo Pronunciamento do Gmail Outras partes A gente pode fazer um vídeo Amanhã E é isso gente Beijo pra vocês Boa sexta-feira Boas festas dos finais de semana Boa curtição E aí a gente volta amanhã Ou depois Ou mais no finalzinho da tarde Vamos ver um shortzinho Também Tá bom Beijo pra vocês Até o próximo vídeo E aí 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 e aí